Sejam muito bem-vindos a mais um ciclo de mentoria. Eu sou o Thiago Coutinho e vou conduzir com vocês agora à tarde o nosso bate-papo sobre a estruturação de um sistema de gestão orientado para resultados. Aqui do meu lado, você já deve conhecer, Ana. Ana vai ser a responsável por essa comunicação, a responsável pela interação com nossos alunos. Então, qualquer dúvida, você pode chamar a gente aqui no bate-papo, porque o nosso grande objetivo com essas transmissões ao vivo, com esse ciclo de mentoria, é justamente ajudar você, na sua especificidade, a quebrar obstáculos, a vencer desafios, a se posicionar no mercado de consultoria. E para falar sobre isso, hoje nós vamos falar sobre a estruturação de um sistema de gestão orientado a resultados. Eu tenho aqui um guia, um guia que vai nortear essa apresentação, que deve durar aproximadamente entre 40 e 60 minutos, e que vai ser disponibilizado para você na plataforma. Então, é uma maneira de você ter acesso aos slides para poder ter uma consulta futura, para poder complementar a sua formação profissional. É interessante que a gente está aqui, eu não estou nem sabendo para onde olhar. Tem seis câmeras nos gravando, eu vou aproveitar, vou inverter o script aqui para fazer uma selfie dessas câmeras todas, para a gente poder guardar depois. A Eveline também é a nossa câmera girl. Então, está registrado. A gente está ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Facebook, Instagram e YouTube. Se criar outra rede social, a gente vai acabar embolando nela também. Muito bom. Mas o objetivo é como eu comentei, a gente usar de todos os canais e todos os recursos tecnológicos para que a gente possa oferecer a melhor experiência de ensino. Esse é o nosso maior desafio aqui no Evoito, e é isso que a gente quer com esse ciclo de mentoria. Bom, então você já sabe que qualquer dúvida, qualquer comentário, é só mandar um alô para a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube ou na nossa plataforma de ensino, que com certeza a gente vai estar preparado aqui para poder tirar as suas dúvidas. Bom, hoje a gente vai falar sobre estruturar um sistema de gestão. E vamos começar entendendo um pouco o que é um sistema de gestão para resultados. A gente fala muito sobre isso e muitas vezes as pessoas ficam com dificuldade de tangibilizar o que é um sistema de gestão para resultados. É interessante a gente entender que um sistema não necessariamente é um software. A primeira analogia que as pessoas fazem quando falam de um sistema é software. Ah, é um software que eu vou utilizar, que eu vou instalar na minha empresa? Mas não. Um sistema pode ser uma sistemática de controle, um conjunto de regras pré-determinadas para alcançar um objetivo específico. E quando se fala de sistema de gestão, é um conjunto de regras pré-determinadas para alcançar o objetivo de gerir. A gente tem que ter regras para fazer uma boa gestão. E por isso é muito importante estruturar um sistema para gerir. Então, essa é a ideia de estruturar um sistema de gestão. E o que é estruturar um sistema de gestão de resultados? Eu acho que não existe empresa nenhuma que não se preocupe com os seus resultados. Sejam empresas filantrópicas, inclusive. As empresas privadas, empresas públicas deveriam até se preocupar um pouco mais. Mas as empresas, elas são guiadas pelos seus resultados. E uma boa maneira de orientar as ações dentro de uma empresa em prol dos resultados é justamente estruturando um sistema que gerencie resultados. sejam eles quais for, desde resultados estratégicos, a gente vai falar bastante disso, a resultados táticos, a resultados operacionais. Então, a partir do momento que a gente compreende que toda organização deveria ter uma sistemática para gerenciar, para monitorar, para controlar os seus resultados, fica muito mais fácil a gente conseguir trazer na real o que é isso. O que é estruturar um sistema para gerir resultado? Basicamente, a gente vai ter uma maneira, a gente vai ser orientado a identificar o que é resultado nos mais diversos processos existentes e vamos definir sistemáticas para, de uma maneira sistemática, como o próprio nome diz, acompanhar, verificar, controlar se o que estava planejado está indo ao encontro dos objetivos esperados. Então, esse é o primeiro insight que eu quero deixar nesse ciclo de mentoria, que é justamente a gente sair daqui desse momento bem claro em o que é a estruturação de um sistema de gestão para resultados. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, a gente vai falar muito sobre o framework de um sistema de gestão. O que é isso? Quais são as variáveis que compõem um sistema de gestão? Como eu falei agora há pouco, existe um nível estratégico onde está relacionado aos objetivos maiores da organização, o que a gente chama de objetivos estratégicos da organização. Isso normalmente envolve presidência, diretoria, gerências gerais, um nível mais estratégico da organização, conselheiros, acionistas. Ou seja, no nível estratégico, as ações, os resultados, eles servem para atender a um nicho específico, que são acionistas, investidores. Esse é o corpo estratégico de uma organização. Depois disso, a gente passa para o nível tático. No nível tático, já é a conexão entre o estratégico e o operacional. É onde acontece o desdobramento dos anseios da presidência, dos anseios dos diretores, dos anseios dos acionistas. Eles são traduzidos em ações reais para que os sonhos possam ser transformados em realidades. Então, no nível tático, a gente tem engenheiros, gestores, coordenadores de área, pessoas que são capazes de desenvolver um mindset de melhoria contínua, de desenvolver projetos de melhoria, de analisar problemas, de solucionar problemas. Então, nesse momento, no nível tático, a gente adota muito o gerenciamento de projetos, gerenciamento pelas diretrizes. Depois do nível tático, a gente fala sobre o nível operacional, que tem sua total relevância. O nível operacional, o chão de fábrica, é onde muitas empresas ganham ou perdem o jogo. Afinal de contas, a gente sabe que o maior ativo, o maior diferencial que uma empresa pode ter, nessa era que nós estamos vivendo, uma era de informação, uma era de informação, uma era de alta competitividade, o maior diferencial que uma empresa pode ter é a capacidade intelectual dos seus colaboradores. E o nível operacional é rico disso. Muitos se enganam, é um grande erro, as pessoas que menosprezam ou que não dão valor devido ao nível operacional. Porque quando bem incentivado, quando bem engajado, esses caras geram resultados estratosféricos. A metodologia 6 Sigma, você já deve ter ouvido falar, ela ficou muito famosa justamente porque ela consegue montar um programa de capacitação e de treinamento que envolve todos os níveis da organização, inclusive o operacional. Os operadores, eles sabem na essência como as coisas funcionam no dia a dia. Eles sabem que qualquer influência do trabalho dele pode comprometer no resultado final. Então, é interessante a gente compreender que quando a gente fala de um sistema de gestão para resultados, a gente tem que passar por esses três pontos. a gente tem que entender os anseios do top, os anseios de acionistas, de presidente, de diretor. A gente tem que utilizar a parte tática para desdobrar essas metas em objetivos e a gente tem que usar a parte operacional para transformar isso, transformar esse sonho em realidade. Então, quando a gente vai falar em estruturar um sistema de gestão, é fundamental que a gente pense nisso tudo. Um sistema de gestão para resultados, tem que pensar no resultado da organização, nos resultados das coordenações das gerências e nos resultados da operação, propriamente dito, uma coisa sustenta a outra. Então, se você for pensar em estruturar um sistema de gestão e considerar tudo isso, você pode correr o risco de montar uma estrutura cambeta, uma estrutura que não fique em pé. Por quê? Porque é uma pirâmide, tem a base, tem o meio, tem o topo, não funciona sem isso. Então, isso é uma coisa muito importante. Tiago, eu fico imaginando quem está começando assim no mercado, vamos pôr, uma pessoa que está abrindo um negócio, ele já não tem tudo isso tão bem estruturado. Qual é uma dica que você daria para quem está começando a implantar o sistema de gestão na empresa? Boa pergunta, Ana. A dica que eu dou é que a gente amadureceu o sistema de gestão na medida que o negócio amadurece. Não adianta você montar um sistema de gestão lindo, maravilhoso, perfeito e impecável e o negócio, o modelo de negócio não ser lucrativo. Você vai ter um cenário lindo, maravilhoso, mas não vai ter um negócio sustentável. Eu vejo muito empresa júnior que tem sistemas de gestão fantásticos, eles se dedicam muito a isso e tal, mas muitas vezes o sistema de gestão acaba sendo até mais maduro do que a própria empresa. Então, você tem que equilibrar. Quando está começando um negócio, é interessante começar com soluções simples, maneiras simples de gerenciar. Ainda não vai ter aquela estrutura hierárquica, estratégico, tático, operacional. A estrutura não vai ter, mas o seu raciocínio ele é importante. O seu raciocínio vai existir. Eu tenho que pensar estrategicamente em algum momento, depois eu tenho que desdobrar as ações estratégicas de onde eu quero chegar daqui a cinco anos, daqui a três anos, em ações mais mensuráveis que eu posso definir até o final do ano. Depois eu tenho que desdobrar essas ações para ações de rotina que eu vou fazer ao longo do mês, ao longo da semana. Então, o segredo é sempre esse. O segredo é você balancear. E eu vou falar daqui a pouco algumas dicas que estão relacionadas a isso. A gente vai comentar sobre referências que podem ajudar a gente a ter um bom sistema de gestão. Tipo a ISO 9000. Muitos já ouviram falar sobre isso. O MEG, Modelo de Excelência e Gestão. São modelos de regras, de sistemáticas de gestão consolidados com base em boas práticas internacionais que fazem as pessoas refletirem sobre aquilo. Quando a gente pega a ISO, quando fala sobre a questão de liderança, eles falam, não vou me ater aqui a maneira exata como a ISO expõe o requisito, mas uma das coisas que fala é a liderança tem que mostrar envolvimento com os princípios da qualidade. Faz sentido. Então, a gente usa muito essas referências, ISO, MEG e diversas outras para ajudar a gente a construir o nosso sistema de gestão. E é isso que a gente tem que olhar quando vai empreender e construir o nosso também. Então, uma das dicas é procurar conhecimento mesmo de algumas ferramentas que pode estar usando para começar. Conhecimento e olhando o que as pessoas fazem. Hoje a gente tem, na era do conhecimento, a gente tem informações disponíveis, relatórios de gestão, relatórios dos mais diversos que mostram como as empresas trabalham. Eu aprendi muito com isso. Durante uma época da minha vida profissional, eu procurei me envolver em processos de avaliação. Então, eu participei da avaliação do Prêmio Mineiro de Qualidade, participei da avaliação do Prêmio Nacional de Qualidade e foram oportunidades que eu tive de entender como grandes empresas utilizavam isso. E eu acho uma oportunidade incrível, porque uma vez que você entende como uma empresa de ponta faz, você vê se é pertinente ou não fazer em uma outra empresa. Então, buscar referência, é sempre isso, buscar conhecimento nunca é demais. Bom, passando esse framework, vamos entender um pouco dos benefícios, por que ter um bom sistema de gestão? O primeiro benefício que eu coloco aqui é a execução da estratégia. Um bom sistema de gestão permite o desdobramento das estratégias em ações no dia a dia e o acompanhamento da execução garantindo o alcance das suas metas. Então, um sistema de gestão é fundamental para que as estratégias de fato sejam executadas. Você já ouviu falar naquele esquema do papo de botequim, daquelas reuniões longas que fizeram conversa, conversa, conversa e não tem nada de ação. E ontem eu estava dando uma palestra e eu falei sobre isso, a ação é o que transforma o sonho em realidade. É a ação, nada disso. Pode ter reuniões lindas e tudo mais, mas cara, se não tiver um plano de ação no final, a estratégia está correndo o risco de cair em desuso, de não ser aplicada. A gente sempre fala também que um dos principais, que um bom planejamento estratégico, ele só se encerra no plano de ação. se não, são ideias jogadas na mesa, aí vale a pena abrir uma cerveja, descer um torresmo e trocar ideia. A gente gosta muito disso também. Mas na hora profissional, a gente tem que realmente pensar nas estruturas, na estratégia, de uma maneira que seja orientada a resultado. Um outro benefício é a otimização de recursos. Quando a gente tem uma sistemática de gestão muito clara, a gente consegue saber claramente o papel de cada um no processo, o indicador-chave de cada um no processo e fazer com que as pessoas ou com que os processos não tenham redundâncias, não tenha retrabalho, não tenha falha de comunicação. Aqui na Voito, a gente procura adotar isso com o desenho de atividades de cada pessoa. A gente tem, inclusive, uma ferramenta que a gente utiliza aqui, que é o chamado OKR. a Google utiliza, mas qual? Lembra? Google, acho que a Amazon também, é uma ferramenta internacional e muitas empresas utilizam, OKR, Objective and Key Results, que faz com que as pessoas saibam claramente quais são os seus objetivos e resultados chaves. Isso fica muito mais fácil de cobrar depois do desempenho da pessoa, muito mais fácil de gerenciar para a empresa e para a pessoa. é muito mais confortável, a pessoa sabe se está atendendo ou não as expectativas. Enfim, uma estruturação do sistema de gestão, ela também ajuda a gente a otimizar os nossos recursos. E por fim, um bom sistema de gestão desenvolve na empresa uma competência fundamental nos dias de hoje, a habilidade de reagir rapidamente às mudanças. Quando a gente tem tudo na mão, fica muito mais fácil a gente reagir às demandas de mercado, necessidades, cenários que mudam e a gente vive isso o tempo todo. É crise, é dólar, é concorrência, são novas tecnologias, cada dia uma coisa nova que surge. E um bom sistema de gestão permite que a gente rapidamente mude o prumo do jogo, ajuste as velas para o caminho mais adequado. Então, esses são os grandes benefícios que a gente tem de um sistema de gestão. De verdade, eu não consigo enxergar uma empresa eficiente sem um bom sistema de gestão. E, Tiago, eu acho que até nessa questão que você falou das reações rápidas, antigamente, tem empresas também que fazem aquele seu planejamento de 5 anos, 1 ano, mas a gente até comentou isso em outros ciclos, que às vezes as coisas mudam tão rápido que esses planejamentos têm que ser, às vezes, até um pouco menores para a gente dar conta. Justamente, a gente tem percebido muito isso. É claro que tem negócios mais sólidos, tipo uma siderurgia, uma ferrovia, então são planos de negócios que envolvem investimentos milionários e a estratégia ela é alongada, naturalmente, é o business diferente. Agora você pega uma empresa de tecnologia, uma startup, uma empresa que está começando, quem está querendo empreender, cara, são muitas respostas que o mercado vai te dar nessa vida. A maioria dos empresários brasileiros são micro e pequenos. Justamente, justamente. A gente, Voito, a gente tem a necessidade de reagir e de se adaptar constantemente às necessidades do mercado. A gente faz um planejamento estratégico semestral e muitas vezes ele é questionado no meio do semestre, porque surgem novas coisas, produtos novos, situações novas, novas maneiras de abordagem, a gente vai aprendendo, o mercado vai mostrando coisas diferentes e a gente vai se adaptando. E se, por outro lado, eu tivesse o rigor de definir um planejamento de cinco anos ou de três anos e batesse o pé firme nele, provavelmente, não sobreviveria. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de definir as nossas estratégias, porque o mercado precisa de reação rápida. Nesse ambiente, eu já falei isso algumas vezes, nesse ambiente competitivo, a analogia que a gente sempre faz é a mesma analogia da teoria da evolução de Darwin, que fala lá, o animal que vai sobreviver não é o mais inteligente nem o mais forte, mas o animal que se adaptar mais rapidamente às mudanças. E empresarialmente, a analogia se faz muito oportuna. A empresa que sobreviver nesse cenário de crise, de competição e tudo mais é a empresa que se adaptar mais rapidamente a toda essa loucura, essas mudanças que tem. Então, esse é um desafio e o sistema de gestão ajuda a gente nisso. Vamos lá. Desafios para a implantação de um sistema de gestão. O primeiro deles, a mudança da cultura organizacional. Toda mudança gera uma resistência. E a gente tem como um grande desafio sensibilizar as pessoas de que a mudança é necessária. Por tudo isso que nós acabamos de falar, cenário econômico e tudo mais, quantas grandes empresas optaram por não mudar e não estão mais entre nós, né? A Blockbuster, por exemplo, ela teve a oportunidade de comprar a Netshoes, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix, não comprou, a Blockbuster tinha 6 mil unidades espalhadas no mundo, não está mais entre nós. Se eu não me engano, foi o Yahoo que teve a oportunidade de comprar o Google, não comprou e o Google é o monstro que é hoje e o Yahoo é a empresa que é. Então, são decisões que fazem toda a diferença nesse processo e estão relacionadas a mudanças. A mudança é desgastante, mas ela gera estresse e estresse gera desenvolvimento. Então, o primeiro desafio para implantar, para estruturar um sistema de gestão é o desafio de mudar uma cultura. E como muda a cultura? Desenvolvendo pessoas, motivando pessoas, engajando pessoas, sensibilizando pessoas. Só assim. A cultura, ela é nada mais, nada menos do que o conjunto de maneiras na qual as pessoas lidam, trabalham e interagem. Se não houver mudança na cultura, não tem mudança nas pessoas. Tudo certo com nossas câmaras aí? Espero que sim, GoPro, não me decepcione. Bom, vamos lá. Outro desafio, rotatividade de funcionários. A gente está falando que os funcionários são fundamentais, então engajar é fundamental e se você perder pessoas, você perde o engajamento e tem que recomeçar tudo de novo. Outro, adequação à realidade da empresa, muito o que a Ana comentou. Quando a gente está empreendendo, como que a gente começa? Particularmente, eu tive um desafio e tenho até hoje, muito grande, de moldar o meu sistema de gestão, a minha realidade do negócio. Quando a gente começa um empreendimento, é sempre um desafio. Como é que eu vou começar? Quantos recursos eu vou colocar na minha parte financeira? Quantos recursos eu coloco no comercial? Quantos recursos eu coloco no marketing? Ah, eu vou colocar um no financeiro, dois no comercial, três no marketing. Será que essa conta fecha? Será que vai gargalar o comercial? Será que vai engargalar o financeiro? Não existe uma receita de bolo. Eu gostaria, inclusive, que existisse. Ficaria muito mais fácil. Mas a gente que está crescendo, desenvolvendo, a gente vai aprendendo com base no que a gente coloca. De repente, a gente fortalece o time comercial e aí o gargalo passa a ser a operação. E aí você fortalece a operação, o gargalo passa a ser o marketing. E você fortalece o marketing, o gargalo volta a ser o comercial. Então, a gente está sempre ali identificando pontos de gargalo para a gente poder atender. E é isso que faz a empresa crescer, né? E é isso que faz a empresa crescer, justamente, mas o bom gestor, o bom sistema de gestão, ele ajuda a gente nisso. Porque ele vai mostrar para a gente, ó, isso aqui tem um indicativo de resultado que precisa de ser melhorado. Enfim, é uma maneira da gente conseguir medir. Afinal de contas, como já diria Vicente Falcone, quem não mede não gerencia. Então, a primeira coisa para isso tudo que acontecer é medir, é gerenciar, senão a gente não consegue saber o que é resultado e o que é problema. Então, esse é um ponto. Outro desafio são funcionários sem capacitação. Então, a gente resolve isso com sensibilização, com envolvimento, com treinamento de pessoas. O treinamento para se estruturar um sistema de gestão não é nada complexo ou extremamente técnico. Eu arriscaria dizer que é muito mais comportamental das pessoas entenderem a importância das coisas, entenderem a necessidade da disciplina, da sistemática de acompanhamento e cobrança do que de fato aprender uma programação robusta ou qualquer coisa do tipo. Mas o treinamento é fundamental. Se as pessoas não são treinadas, elas não conseguem avançar e não conseguem de fato entregar o resultado esperado. E por fim, a transferência do conhecimento, que é um outro ponto bastante crítico que está relacionado justamente ao papel de treinamento, de disseminação das informações. A gente entra nos modelos de referência que eu comentei para você e a gente vai trabalhar dois aqui nos nossos slides. O primeiro deles é o MEG, Modelo de Excelência em Gestão. O MEG é uma referência que consolida boas práticas de gestão que são utilizadas no mundo, mas que é um programa nacional. É um programa que suporta e sustenta o PNQ, o Prêmio Nacional de Qualidade. Então, são diversas empresas que elaboram um relatório de gestão, mostram as práticas gerenciais que elas adotam e a partir dessas práticas elas concorrem a um prêmio que reconhece e estimula essas boas práticas. A empresa que é premiada como uma referência em gestão, além, é claro, dela colher os frutos diretos de ter uma boa gestão, seja através de otimização de processos, através do desenvolvimento dos seus colaboradores, do aumento da eficiência da empresa, ela também colhe frutos indiretos que são diretamente relacionados à exposição da empresa. Uma empresa que é tida como referência em gestão, ela naturalmente também se torna referência porque ela acaba demonstrando por intermédio da sua eficiência em gestão que ela é uma empresa séria, idônea, que se preocupa com os indicadores dos clientes, que se preocupa com o nível de satisfação do cliente. Não tem como fugir disso. Um bom sistema de gestão, seja o MEG ou seja a ISO, eles vão sempre cercar para que a empresa de posse desse sistema bem implantado, para que junto com esse selo, venha também a credibilidade de ser uma empresa séria e respeitada. Afinal de contas, isso também é uma abordagem mercadológica. eu ia dizer comercial, mas não é bem comercial, mercadológica, de posicionamento de mercado. Muitas pessoas, muitas empresas optam por escolher uma ISO porque sabem que conseguem expandir mercados, expandir fornecedores, expandir o seu processo de atendimento. Então, isso é muito importante. Vocês vão perceber também que tanto o modelo de excelência de gestão quanto a ISO, eles tratam de alguns pilares fundamentais para que se tenha uma boa gestão. Eu vou trazer a referência do modelo de excelência de gestão aqui. Tem o pilar, por exemplo, de informação e conhecimento, ou seja, quais são as práticas da empresa relacionadas a informação e conhecimento. Como que a empresa gera o conhecimento? Como que a empresa retém o conhecimento? Como que a empresa dissemina a informação? Não precisa de falar que isso é importante, mas é isso que o modelo de excelência de gestão fala. Quais são as boas práticas para fazer isso acontecer? Junto com isso, fala Ana. Eu tenho uma dúvida. Em que momento a empresa sabe que está na hora de implementar uma dessas duas metodologias, a ISO ou o MAG? A ISO ou o MAG elas são referências. A empresa pode optar por implementar ou não. Eu vou te dar um exemplo. Nós, Voito, não temos a ISO, embora a gente se inspire em diversos requisitos da ISO para estruturar o nosso sistema de gestão. Certa vez, eu fiz uma visita numa fábrica de pães do McDonald's chamada Interbaker. Bem interessante. E aí, eu estava na minha faculdade ainda, eu lembro que eu conversei com o gerente de qualidade e falei com o cara Pô, vocês têm a ISO? Tudo na expectativado em mostrar que sabia alguma coisa. Aí o cara falou assim, não, a gente não tem a ISO. Porque o sistema de controle de fornecedores do McDonald's é tão rigoroso, tão avançado, que expõe gente a cumprir requisitos muito mais rigorosos do que a própria ISO. E se vocês forem olhar também um outro exemplo legal é de indústria automobilística. Indústria automobilística normalmente, normalmente, tá? Vamos falar da ISO 9000, que é a mais popular, não tem ISO 9000. Mas eles têm sistemas de gestão Lean Manufacturing ou sistema Mercedes Production System, Mercedes Production System, aí tem Toyota Production System, Volkswagen Production System e toda essa história. Cara, eles têm os seus próprios sistemas de gestão que conduzem os seus processos. Então, não existe um momento mais apropriado ou não. Isso é uma decisão gerencial e estratégica da organização. Tem organizações que falam assim, olha, corrigindo a minha frase, não existe um momento certo de implantar ou não uma ISO ou um MEG. Mas é sempre o momento certo de implantar um sistema de gestão. Ou seja, qualquer empresa precisa de ter um sistema de gestão. Não necessariamente ISO ou MEG. E desde o início, Ana, desde o início, sabe? Quanto mais cedo você adotar esse raciocínio de gerenciar por resultados, melhora a chance de colher bons resultados. Beleza? Então, nós falamos aqui, por exemplo, o MEG fala do pilar de informação e conhecimento, fala do pilar de clientes, ou seja, como você trata seus clientes, como você mensura a satisfação dos seus clientes, como você assegura que os seus clientes estão com as características bem determinadas, bem definidas. Tem o pilar de liderança, ou seja, quais são as variáveis que o líder adota dentro da organização, como que o líder dissemina a importância de focar em qualidade, como que o líder dissemina a estratégia da empresa. Tem o pilar de estratégias e planos, ou seja, como que essas estratégias e planos são elaboradas. Tem o pilar de sociedade, como que a empresa se relaciona com a sociedade na qual ela está inserida, isso é muito importante. Tem o pilar de pessoas, tem o pilar de processos e tem o pilar de resultados. Então esse é o MAG, o modelo de excelência de gestão. Se a gente fosse julgar para isso, também teria o pilar de liderança, o pilar de pessoas, de execução, de planejamento, enfim, tudo isso que são práticas de gestão que a gente tem que usar no nosso dia a dia. Show? Então esses são referências, referências que nos inspiram e o mais importante é você entender as referências, pinçar os principais pontos dessas referências, pegando o que é mais legal para você e mais legal para o seu negócio. Bom, e aí a gente tem o diagnóstico do sistema atual e suas principais falhas. Então assim, quando a gente vai estruturar um sistema de gestão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico do momento atual. Como é que está agora? Eu não vou começar do zero. Esse é o maior erro que pode existir. Ah cara, vamos começar isso aqui, vamos começar do zero. Não, a empresa já existe, já tem sua cultura, já tem sua realidade. Então a gente tem que fazer um diagnóstico, entender, analisar dados, fazer entrevistas, conversar com os clientes. Então é o momento de um consultor que vai estruturar um sistema de gestão, dele entender onde ele está entrando. O principal erro, e muitos jovens consultores cometem esse equívoco, é chegar querendo fazer tudo diferente, achando que está tudo ruim e que nós vamos adotar a melhor prática a partir de agora. Isso gera resistência e retrabalho. E com resistência e retrabalho, a gente não vai conseguir alcançar os resultados esperados esperados, porque a gente já falou, envolve cultura, envolve mudança, então tem que ter todo um jogo de cintura, mas o primeiro passo é você montar um diagnóstico. Então, converse com as pessoas, converse com as pessoas individualmente para que elas possam se sentir confortáveis de genuinamente expressar a opinião delas sobre o assunto. Vá ao chão de fábrica, a gente fala muito sobre isso, go to gamble, go to gamble, gamble é o chão de fábrica. Vai no chão de fábrica, entende na prática que está funcionando. Será que o que o gerente te falou é o que de fato está acontecendo no dia a dia? Então, são problemas assim que são desconexões que a gente encontra com muita frequência. E um consultor que vai desenvolver e estruturar um sistema de gestão tem que estar disposto a escutar isso tudo. Depois desse processo de coleta, você vai começar a mapear o que de fato é crítico. Quais são os processos críticos para aquela empresa? Quais são os processos de suporte? Uma vez que você desenhou os processos críticos e os processos de suporte, você vai definir os indicadores que suportam os processos críticos e de suporte. Depois que você definir esses indicadores, você vai definir um desafio para esses indicadores, também chamado de meta. Então, assim funciona. Você entra dentro de uma empresa, primeiro passo, eu vou entender como as coisas estão funcionando. Depois disso, eu vou entender o que é importante, o que é crítico, o que agrega valor para o cliente, qual é a razão de ser da empresa, qual é o processo finalístico da empresa. Legal. Então, se tem esse processo finalístico, seja lá produção de aço, quais são os indicadores? É volume por tonelada? Qual é a métrica que a gente vai mensurar? E eu tenho atividades de suporte, quais são os indicadores que mostram que essa atividade está indo ao contento ou não dentro da organização? Então, começa assim, diagnóstico, mapa de processo e atividades de suporte. Depois disso, a gente faz as análises dos dados. Então, assim a gente começa a estruturar um sistema de gestão para resultados. Quando diz respeito à definição de indicadores, a gente tem dois passos, dois passos fundamentais. O primeiro deles, definir características do produto e o que se espera em cada um deles. E o segundo passo, definir os indicadores de operação, que são características críticas, maior impacto e que definam e mensuram a qualidade do produto e serviço final. Então, para definir indicadores e metas, a gente tem que entender o que incomoda. Afinal de contas, a gente vai traçar, a gente vai mensurar só o que de fato gera valor, só o que de fato incomoda ali. Então, esse é um ponto muito importante. Não é a hora da gente chegar e querer mensurar tudo. Mensurar é muito legal, mas a gente tem que analisar se o esforço da coleta e da mensuração é maior do que o benefício. Tem que ter foco, né? Tem que ter foco. Tem que ter foco. Tem que ter foco de número e não sabe trabalhar a decisão em cima daquilo. Não adianta nada, né? Por isso, inclusive, a bibliografia recomenda sempre que cada pessoa, que cada empresa tenha no máximo cinco desafios por ciclo, por assim dizer. Porque as pessoas elas são orientadas, elas não conseguem fazer muitas coisas. O nosso dia é corrido. A gente tem, se a gente tiver cinco desafios, a gente está bem alimentado de desafio. Eu peguei uma época na MRS Logística que foi justamente a transição de um sistema mais, vamos dizer, arcaico de metas, onde as pessoas tinham 17, 20 metas, cada pessoa tinha 20 indicadores. Imagina, cumprir todas as pessoas. E o nosso maior desafio foi justamente fazer a resistência, romper a resistência cultural de falar, cara, não, não é 17, cinco, no máximo cinco. E é claro, com o apoio da presidência, a gente teve a força para poder mobilizar as pessoas e falar, cara, 17 não está bom. Ah, mas tem muita coisa importante, cara, prioriza cinco mais importantes, porque não dá conta. O fato é isso. O que a gente vê no dia a dia é que cinco metas é um número adequado, nunca mais do que isso. Arriscaria até três, quatro, até mais pertinente. Mas as pessoas têm muita dificuldade em priorizar isso, em saber de fato o que deve atacar. Mas esse é um ponto importante na hora que a gente define indicadores e metas. E, para finalizar esse bate-papo nosso, a gente tem aqui as principais áreas de gestão. A gente está falando em estruturar um sistema de gestão para resultados. E uma coisa muito importante é a gente entender quais são as principais áreas de gestão de um negócio. Aqui eu faço uma alusão às clássicas áreas da administração, às áreas de gestão da administração. Então, a gente tem processos administrativos financeiros, a gente tem processos comerciais, processos de gestão, processos de marketing, operações e processos de recursos humanos. São processos que são necessários ser considerados para se estruturar um bom sistema de gestão. Se você pensar, existe conexão direta com isso que eu falei aqui, com os exemplos e os pilares que eu falei quando comentei sobre os pilares do MEG. Vamos entender como é que funciona isso. Por exemplo, processos administrativos e financeiros. é fundamental que uma empresa tenha um bom planejamento financeiro, um bom fluxo de contas a pagar e contas a receber, afinal de contas ela vai ter que pagar pessoas e vai ter que controlar recebimentos, analisar os seus riscos financeiros dos negócios, fazer auditoria financeira, montar orçamento, montar relatório demonstrativo e montar controle de compras e aquisições. Então, são exemplos de processos que estão relacionados à estruturação de uma área financeira. Seguindo, a gente tem a área comercial. É difícil você pensar num negócio que não tenha uma área comercial. E quais são os principais processos ou importância de uma área comercial? A área comercial atende a cliente, prospecta a cliente, então faz o atendimento passivo, faz o atendimento proativo, a prospecção ativa através da prospecção de clientes. Tem que ter uma sistemática de acompanhamento ou de follow-up das vendas, um outro processo muito importante de fidelização de clientes e um processo de pós-venda. A gente sabe que é muito mais barato vender pra um cliente que já existe do que conquistar um novo cliente. Então, pós-venda é um outro processo comercial que a gente tem que considerar. Esses exemplos que eu estou trazendo aqui são exemplos de processos do qual você pode definir métricas para mensurar. E uma vez que você define essas métricas, você começa a gerenciar por resultados. Então, essa é a ideia. Daí, a gente tem a área de gestão. Qual que é a área de gestão de uma empresa? Vai mapear, padronizar e melhorar processos, vai fazer a gestão da estratégia, vai pensar na estrutura, vai acompanhar os resultados. A área de gestão tem o objetivo de ajudar as outras áreas a baterem suas metas e gerenciar tudo isso. Então, esses são os principais processos de uma área de gestão. A gente tem a área de marketing. Marketing, o posicionamento do mercado, como que a empresa se coloca no marketing, no mercado. Então, o marketing identifica as necessidades dos clientes, mapeia perfil, produz conteúdo, elabora campanha e define estratégias para visibilidade. Então, são dezenas de formas que você pode definir métricas e gerenciar para saber se está indo ao encontro do resultado esperado. Então, a gente tem a área de operação, que é o que faz acontecer. Então, planeja a produção, controle de custo operacional, fabrica, tem áreas de segurança, manutenção de equipamentos, realização de projetos e a área de recursos humanos, que tem os clássicos processos de agregar pessoas, desenvolver pessoas, reter pessoas, reconhecer e monitorar as pessoas. Essas são as principais áreas de recursos humanos e é uma das áreas mais importantes de uma organização pela importância que o recurso humano tem dentro de uma empresa também. Tiago, a gente recebeu uma pergunta de algo que a gente comentou anteriormente sobre o MEG e ISO. Eu vou ler aqui a Ana Cristino. Está perguntando. Uma questão que eu tenho visto há muito tempo é com relação aos altos custos de processo e alta quantidade de registros, burocracia, necessários para manter as certificações. Não conheço o MEG. Há vantagens deste sistema sobre a certificação ISO? Uma questão que eu tenho visto há muito tempo com relação aos altos custos do processo e a alta quantidade de registros, burocracia, desnecessárias para manter as certificações. Isso aí é uma grande polêmica e é um grande mito. Na verdade, eu gosto muito da área ISO 9000 e recentemente eu fiz um curso de atualização da norma na qual apresentava a nova versão ISO 9000 e foi muito interessante perceber o quanto que a norma ISO se desburocratizou. Da ISO 9001 versão 2000 para 2008 foi uma mudança drástica no que diz respeito à necessidade de burocracia ou de registros ou de formulários. Da 2008 para 2015 mais drástica ainda. A gente arrisca dizer hoje que a ISO não obriga nenhum tipo de procedimento ou de registro. Em 2008 ainda tinha obrigatoriedade do manual da qualidade. Hoje ela fala o que tem que fazer mas deixa isso muito aberto e muito livre. Então, muitas pessoas criticam a ISO em função do seu passado. De verdade, no histórico, uma das primeiras maneiras de se montar essa sistemática criou-se uma abordagem muito enrijecida e que se mal aplicada de certa forma até burocrática. Isso gerou um ranço que perdura até os dias de hoje. Mas, na real, se você estudar a ISO a fundo, você vai perceber que, na verdade, ela não é burocrática. Nem um pouco. As pessoas que a tornam burocrática. A ISO fala o que você tem que fazer e que é importante. As pessoas definem as regras. O que acontece é que, às vezes, a interpretação das pessoas é que vão padronizar tudo, vão controlar tudo. Mas não é isso que a norma pede. Você tem que padronizar apenas o que interfere na qualidade do seu produto final. Você tem que controlar apenas o que interfere na qualidade do seu produto final. E coisas desse tipo que, na verdade, eram mal aplicadas e, por isso, a ISO era conhecida ou reconhecida como uma coisa burocrática. Sobre os custos de manutenção, eu acho que não são muito altos, não. hoje é bem possível manter uma norma ISO, mas as empresas adotam, optam pela ISO muito em função dos benefícios mercadológicos que ela oferece. A gente não tem ISO na Voito hoje simplesmente porque mercadologicamente a gente não entende que seria um diferencial. Eu não sei se o fato de eu ter ISO 9000 hoje aumentaria o nosso volume de alunos nos cursos. É até uma reflexão interessante porque se for aumentar, fala você para mim aí. Se for aumentar, eu vou colocar a certificação aqui amanhã. Mas esse é o lance. As empresas buscam a certificação para ter um ganho mercadológico. Então, esse custo tem que ser visto como investimento. Ah, eu vou gastar 5, 10 mil reais por ano com isso? Vou. Quanto que isso vai me trazer de resultado? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E para responder e finalizar a resposta da Ana, ela falou sobre a comparação do MEG com a ISO. E, Ana, o MEG ele é mais flexível. Ainda mais flexível. O MEG ele é mais contemporâneo, mais moderno. Ele fala mais de resultados. Eu acho que ele é mais atual. Ele é menos enrijecido. Menos enrijecido que a ISO, que é uma norma internacional. A ISO tem sede em Genebra, na Suíça. Regulamenta as práticas de processos de organizações no mundo inteiro. Imagina a complexidade que é o desafio que é montar uma norma que seja aplicado a qualquer tipo de organização, a qualquer tipo de cultura, a qualquer tipo de país. E o MEG, não. O MEG já é uma solução mais nossa, que consolida práticas da ISO, entre outras, mas que é mais moderno, mais flexível, está mais no jogo. Então, eu acho que é uma abordagem mais antenada. Vale a pena conhecer. De qualquer forma, é melhor dar uma olhadinha nas duas, né? Não, tem certo e não tem errado nessa história. É melhor dar uma olhadinha nas duas e escolher o seu sistema de gestão, às vezes, até o meio do caminho das duas, né? É bem por aí. Show? Podemos seguir? Bom, e no processo de reclusos humanos, a gente vai agregar, desenvolver, reter e reconhecer as pessoas como eu comentei com vocês. Gente, o grande objetivo desse ciclo de mentoria é a gente poder apresentar para vocês o que é um sistema de gestão, como estrutura um sistema de gestão, quais são os passos para ter um diagnóstico e quais são as principais áreas dentro de um sistema de gestão. O grande recado que eu quero deixar para vocês disso tudo é que não existe sistema de gestão perfeito ou regra do bolo ideal. Mais uma vez, como tudo quando se diz respeito à empresa, é interessante entender os objetivos da empresa, o ambiente que ela tem inserido, a cultura dela, as pessoas que fazem parte, a maturidade das pessoas da empresa e do processo para que você consiga mensurar e oferecer a solução que seja mais adequada à organização. Como tudo, como um consultor deve sempre pensar, entender a cultura da organização e diante do entendimento dessa cultura, propor soluções que devem ser atacadas ponto a ponto. Não adianta a gente chegar e falar gente, a partir de amanhã nosso sistema de gestão mudou. Não é assim. É um conjunto de regras, é a cultura, as pessoas têm que ser sensibilizadas e esse é o nosso grande desafio em estruturar um sistema de gestão orientado a resultados. O grande segredo para isso tudo é envolver pessoas e principalmente propor soluções coerentes e coesas, porque uma vez que as pessoas percebem a coerência, elas percebem valor e percebendo valor elas vão abraçar a causa muito mais fácil. Abraçando a causa, aí é só orientar e correr para o abraço. Agora, o contrário também. se diz verdade. Se houver resistência da outra parte, você não vai conseguir empurrar um processo goela abaixo. Você não consegue implantar uma cultura de pessoas para as pessoas goela abaixo. Uma cultura só é mudada ou implantada se as próprias pessoas perceberem valor nisso. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente trata de sistema de gestão para resultados. Daí, eu encerro o meu conteúdo e deixo aberto as dúvidas. Tem dúvidas, Ana? Hoje, a gente vai até fazer depois uma pesquisa de melhores horários. A gente está ajustando isso. Nem todo mundo conseguiu participar. Muita gente mandou mensagem falando que não ia conseguir acompanhar. Mas, de qualquer forma, vai ficar disponível para todo mundo. Estamos abertos a dúvidas. Qualquer coisa, tem nossas redes sociais, tem nossa plataforma. é só entrar em contato com a gente que a gente fala mais sobre o assunto. É isso aí. Esse vídeo fica disponível na sua plataforma do aluno também. É uma forma de você acessar, de você pegar os slides que a gente conduziu aqui, acessar as informações e na plataforma do aluno você pode encaminhar suas dúvidas diretamente para mim. Eu quero aproveitar a oportunidade também para anunciar os nossos podcasts. Nós começamos com os podcasts na Voito. Então, é mais um recurso para que você possa se desenvolver, para que você possa avançar nos seus estudos e conseguir aprender um pouco sobre desenvolvimento empresarial. E fica o convite para acessar o nosso blog. Todos os dias um conteúdo novo, conteúdo sobre empreendedorismo, inovação, gestão, consultoria, produtividade, seis sigmas, softwares, muita coisa para quem quer chegar lá. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de vocês, desejar sucesso na trajetória profissional e podem contar com a gente para o que for preciso. Curtiu o vídeo? Dá o seu like aí. Um abraço e até mais. Tchauzinho.